Inacreditável! Aqui é o professor Clávis, o mais queridinho do YouTube. Eu fiz as duas primeiras microaulas sobre as batidas e dedilhados e foi um sucesso total. Vocês pediram e estão de volta. Eu prometo fazer mais quatro, tá? Vocês tinham aprendido a batida tum-tum-pá e hoje eu vou ensinar como fazer essa batida aplicada ao rock. Virar bossa nova, virar baião. E com um pouquinho de manha, eu vou ensinar na aula que vem, vai virar samba, pagode. Pode virar uma segunda variação de rock e outros estilos mais. Não perca as duas primeiras aulas da série. Aparece a playlist no balãozinho aqui em cima, porque é uma questão de sequência. Quem pegar essa sequência vai sacar os ritmos na hora. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo aqui no final? A batida básica que eu encendei nas microaulas iniciais era tum-tum-pá. Como é que é? Tum-tum-pá. O que eu tinha feito? Tum-tum-pá. Hoje você vai fazer puxadinho. A diferença do puxadinho é que ele pode virar dedilhado depois e ele pode dar um efeito mais interessante. Tá certo? Então veja como que funciona. Chega aqui na minha mão direita. Só vou fazer na corda de Lá maior na mão esquerda. Tá bom, você falou direita. Isso, então vem pra direita agora. Haha, só para dar o contra. Olha aqui, você vai fazer assim, polegar na quinta, indicador na quarta, médio na terceira e anular na primeira. A gente vai fazer assim, tudo junto, polegar mais indicador médio e anular. É o pima, tá certo? Então quatro pima. Um, dois, três, quatro. Tum-tum-tum-pá. Certo? Essa é a partida básica. Se você fizer assim, ó. Tum-tum-pá. Tum-tum-tum-pá. Como é que é? Como é que é o som? Tum-tum-pá. Tum-tum-tum-pá. Sabe o que vira? Olha aqui pra mim. Vira baião. Mas se você pegar essas mesmas batidas e der um deslocamento no tempo, fica assim, ó. Olha aqui, olha aqui na mão direita. Tum-tum-pá. Tum-tum-pá. Sabe o que virou agora? Bossa nova. E se eu fizer rapidinho, fica... Sabe o que acabou de virar? Samba pagode. Meu, isso é tão fácil que a tua avó vai entender. É absurdicamente fácil. Dá raiva de tão fácil que é. Tá certo? Presta atenção aqui nos detalhes da nossa nova, aqui na mão direita. A gente vai fazer assim, ó. Tum-tum-tum-pá. Pegou a movimentação? Primeiro tum, polegar, indicador, médio, anular juntos. Segundo pum, indicador, médio, anular. Terceiro tum, só o polegar. E o pá, somente indicador, médio, anular. Como é que fica? Tum-tum-pá. Tum-tum-tum-pá. Presta atenção aqui. Veja que coisa linda que o Cazuza fez faz parte do meu show. Agora chega aqui, chega aqui, chega aqui. Eu vou tirar os detalhes do baião. Presta atenção na mão direita. É assim, ó. Então o primeiro Tum É polegar e indicador médio a um lar junto O segundo Tum É só indicador médio a um lar O terceiro Tum É com polegar E depois o Pá Com indicador médio a um lar Olha aqui pra mim Você acaba de pegar a batida do baião Muito popularizada pelo Luiz Gonzaga E atualmente essa geração nova Tipo o Thiago York e a Ana Vilela Estão baiãoizando Baiãoizando o Brasil inteiro Com seus sucessos Suas batidas moderninhas Então veja que legal Trembala da Ana Vilela Não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra você É comum saber Que em algo Para alguém dela curtir Tá cada vez mais fácil essa microaula Eu quero dizer Que na próxima microaula Eu vou dar outras dicas Ultra leves Ultra fáceis Que até a tua avó vai entender Não perca As primeiras microaulas iniciais Porque elas são uma sequência Se você entender a sequência Até a sexta microaula Você vai entender muitos ritmos Muitas batidas E vai cair a ficha na hora Me segue no Instagram Me segue no Facebook Faça inscrição no Youtube E ajuda a divulgar esse trabalho Tamo junto ou não tamo? Claro que estamos Super abraço E até a próxima aula E até a próxima aula